Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na Airman chegando pra trazer mais vídeos de GTA Online com as localizações diárias Quinta-feira, dia 31 de agosto, mano, GTA atualizou e tem novidade muito bacana aqui pra gente E vamos já estar indo aqui já pras localizações diárias primeiro Pra depois a gente falar das novidades aí, que são os carros novos que chegaram aí na loja do Simeon No pódio do Cassino, na loja nova lá da Luxury Autos E também sobre as... Eita, engatei na parede aqui E também sobre as melhorias que chegaram aí, os descontos que tem aí pra gente estar falando aqui também E também dos prêmios aí pra você estar ganhando, beleza? Vamos lá, galerinha, primeira localização do traficante, mano, pra data de hoje Tá aqui atrás dessa loja aqui, do mercadinho que eu tava ali dentro É esse carinha aqui, eu tô gravando pelo período da noite, galera, porque eu queria gravar o mais rápido possível Porque hoje eu trabalho, então eu tenho que ir lá, né? Vamos lá A primeira localização tá bem aqui, galera, atrás aqui dessa lojinha aqui, ó Se você vir aqui nessa lojinha, é a lojinha número 16, tá? Você vai estar encontrando ela aqui em Gripseed Esse aqui é o primeiro traficante que tá ali, beleza? E essa semana, galera, já tá compensando vender novamente aí os produtos pra ele, beleza? E já vamos de rapidão aqui, sem mais enrolação Já vamos lá na segunda localização Já tá mostrando pra vocês que tá aqui perto, mano Bora lá Já a segunda localização, galera, tá aqui É próximo ao Mar Alamo Aqui em Gripse... Deixa eu lembrar, que é o Instant Shores, né? Aqui atrás dessa lojinha aqui, ó Perto aqui da Bahia Só você vir aqui atrás, já vou estar abrindo o mapa, mostrando É esse traficante que tá aqui atrás, ó Esse aqui é o segundo traficante Aqui em Instant Shores, tá? Ponto de referência, você pode pegar aqui essa Amunation aqui Que é a Amunation número 1 E também a lojinha aqui, a loja número 1 também, tá? Amunation número 1 E a lojinha número 1 Você chegando aqui nessas proximidades, você vai estar encontrando aqui o traficante bem aqui, tá beleza? E a terceira localização, vamos lá E logo depois a Ganvan Lembrando que hoje também atualizou as armas da Ganvan Então tem armas que chegaram aí que você tava querendo comprar Já tá disponível lá e eu vou estar mostrando quais são as armas, beleza? Bora lá então pra terceira localização do traficante Que tá lá na cidade agora, terceira localização, bora lá Já a terceira localização, galera, tá aqui atrás desse posto aqui, tá? Do posto em La Mesa aqui, ó Se você entrar aqui nesse posto aqui, vem aqui, ó Tá aqui atrás Esse aqui é o cara É, no caso é uma mulher, né? Na data de hoje, ó Essa aqui é a terceira traficante Vou tá abrindo aqui no mapa, mostrando pra vocês aqui a localização E também tá perto aqui de um ponto de referência Que é a Amunation número 3 Chegando aqui na Amunation número 3, tá? Você vai estar encontrando ela aqui Ah, como é que eu acho essas localizações rápidas, assim, da Amunation, da lojinha? Simples, mano, você clica aqui no que você quer ir No caso aqui é a Amunation E você vai passando a setinha pros lados aí Se você jogar no PC E você vai vendo a numeração A Amunation número 3 tá aqui No caso da lojinha, galera Só você vir aqui, ó Clica em um desses nomes que tem aqui do lado Vai na setinha pra baixo Até chegar no item que você quer No caso aqui, vamos supor que era a loja Tá? A lojinha Então vamos pegar aqui loja 1, ó Tá ali Loja 2, loja 3 E assim você vai pulando aí Pra você saber quais são as lojas Pra você se mover mais rápido pras lojas, beleza? E agora, bora lá, então Pra localização da Ganvan Opa, tô passando o carro, tá ali Na Ganvan que tem arma diferente lá dessa semana, beleza? Bora lá saber qual que é essa arma E a Ganvan de hoje, galera, tá aqui Tá em Vespulso Se você tá chegando aqui, ó Tem a loja de armas A loja de máscaras ali atrás Tem essa barbearia aqui na frente Só você vir aqui, ó Você pode Tem que dar a volta por aqui pela outra rua, mano Tá vindo pela rua errada Vem por aqui, ó Entra aqui nessa rua E dá de entrar por aqui, ó Tá? Você passa aqui, ó E aqui tá a van de armas A Ganvan, tá? Aqui tá E aqui tem as armas que estão disponíveis hoje Vamos ver aqui as armas que estão aqui, ó Nas armas a gente tem a chave inglesa Fuzil avançado Lança-missile stele guiado Tá aqui disponível Tanto ele como também As munições dele Você pode tá comprando aqui Direto aqui Trabuco Pistola metralhadora Escopeta E a destruidora de lares Que é esse canhãozão muito louco aqui E também vai tá disponível Que é esse canhãozão aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui a destruidora de lares Essa aqui É a arma, mano Ó Muito top, né? E aqui, galera Ela tem mais desconto Do que você comprar lá na Amunation, tá? Por isso que é bom você comprar aqui Direto na Ganvan Ponto de referência aqui pra Ganvan de hoje A gente tem aqui É O salão de barbeira E aqui a barbeira número 3 Esqueça aqui E também a loja de máscara, né? Mais fácil de vir pela loja de máscara Que vai ser mais rápido de você encontrar E vamos lá agora Pro baú do naufrágio Pra você que ainda tá Não conseguiu pegar ainda A sua roupa do pirata Então vamos lá Me mostrar onde que tá o baú do naufrágio Hoje, dia 31 de agosto Bora lá Já o baú do naufrágio, galera Você vai ter que chegar aqui Nesse evento aqui Que é uma corrida, tá? A missão aqui, ó 2 é mais 2 2 é alguma coisa Também deixa eu ver aqui O nome da missão Missão número 36 78 Que a missão 2 é de mais 7, beleza Esse aqui é o ponto de referência Olhando aqui no mapa Você chegando aqui nesse local, tá? Vem aqui Você chegando aqui Você vai ter que vir pra esse lado de lau, tá? Deixa eu ver se tem um jeito Eu passar mais fácil pra ali Porque ela não O baú não está bem aqui, né? Esse aqui é o ponto de referência Você vai ter que vir por aqui, ó Vou pegar aqui Passar aqui por trás desse trem aqui Que tá aqui do outro lado Você já pode deixar seu carro aqui, né? Pra ficar mais fácil Ó Aí você tem que passar por essas pedras aqui Ele tá ali atrás dessas pedras, tá? Então vamos ver aqui, ó Ó Já escutei o baúzinho Ó aqui Ele tá aqui na frente Esse aqui é o baú do naufrágio Pra data de hoje, beleza? Coletando 7 desses baús Você desbloqueia o traje da fronteira, beleza? E ganha 25 mil E mais 2 mil de RP, tá? O traje da fronteira Muita gente fica na dúvida Qual que é o traje da fronteira Eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui, ó É o The Frontier Essa roupa aqui Que você vai estar desbloqueando aí Se você conseguir juntar 7 baú desses consecutivos, beleza? Então é isso Agora vamos lá falar sobre as novidades Que chegaram lá na loja do Simeon No cassino Vamos primeiro no cassino, né, galera? Vê lá A... Os carros... O carro que tá disponível no cassino, tá? Eu já vou adiantar Que é esse carro que tá aqui, tá? Esse carro que eu tô usando aqui É o carro que tá no pod do cassino Que é o Slagen GT Beleza? Vou estar mostrando aqui pra vocês Ai, deixa eu correr aqui Bora, 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 bora Aqui, ó Esse aqui é o carro que tá lá disponível no pod do cassino, tá? O Slagen GT Esse aqui é o carro do cassino de hoje Beleza? Olha aí, mano Ele é bonito, velho É bacana, anda bem Você pode estar atunando ele Vem com essa estampa aí Bem da hora Beleza? Esse é o pod do cassino Não precisa nem ir lá, né, mano? Só mostrar aqui pra vocês Então vamos lá na loja do Simeon Ver os carros que tá lá Que tem um carro muito bacana lá pra você pegar Bora lá E chegando aqui na loja do Simeon Que é na Premium Deluxe Motorsports Que é essa loja aqui Você vai estar encontrando aqui Os carros que estão disponíveis hoje Tem bastante carro que não estão mais na loja, tá? Você não consegue comprar na loja Como, por exemplo Essa picape aqui Que é a Salva-Vidas, né? A D-Classé Salva-Vidas Lifeguard Essa aqui não tá disponível mais na loja Pra você comprar Somente aqui na loja do Simeon Essa semana, galera Então você vai poder estar comprando ela aí, ó Por 519 mil Além dela, tem aqui também A gente tem a D-Classé Tulipe Temos aqui também O Viserys Tem aqui também O Xeon Clássico E o Isis Sports Esses aqui são os carros Que estão disponíveis Aqui na loja do Simeon Na Premium Deluxe Motorsports E bora lá agora Na outra loja Na Luxury Na loja de luxo, né? Vamos ver os carros Que estão disponíveis lá Pra essa semana também Já chegando aqui Na De Luxury Na Luxury Moto Autos Moto não, mano Luxury Autos A gente tem aqui, ó A gente tem esse carrão Muito louco aqui Que é o Opa, deixa eu ver aqui De pertinho o nome dele, ó É o Pegace Tezeract Tá? Tá bem bonito esse carro Tá saindo por 1.717.800 Esse carro Além dele A gente tem também aqui O Screenjet, mano Screenjet Tá aqui Saindo D-Classé Screenjet Olha só o precinho dele 2.845.520, mano Tá caro Tá caro Pra chuchu, mano Nesses carros Mas bora que bora Então essas aqui São as novidades Dos carros Que chegaram, tá? Além disso Também tá com desconto No Terrobyte Beleza? Terrobyte aí Tá com desconto Se você ainda não tem Seu Terrobyte É só você vir aqui Em Warstock Tá? Aqui O meu não vai aparecer o preço Porque eu já tenho ele Mas ele tá com desconto Aí hoje Tá? Também tem desconto Aqui na Arena Tá? Nos carros da Arena Aqui no No carro aqui Esse Impaler aqui Tá com um desconto bacana Acho que é 50% De desconto Tá? Tanto ele Como as prévias Deles aqui, ó Culturaço Babilônia Tudo com desconto Se você comprar ele Aqui o preço de fábrica 149 E ele melhorado Aqui o preço dele Beleza? Então esses aí São os carros Que estão com descontos Beleza? Então é isso moçada Acho que por hoje É isso, mano Esse aqui é o vídeo Vamos falar agora Então só rapidinho O que eu já tava esquecendo Da boate A boate tá com bônus Vou lá na boate Mostrar pra vocês Verem quanto é Que tá valendo A minha economia Lá da boate Se eu fizer mais Uns produtos aí Eu vou tá ganhando Mais de 2 milhões Se duvidar Dependendo de como for vender Os meus produtos Vamos lá na boate Ver ela lá Beleza, galera Tô chegando aqui na minha boate Já vou entrar aqui na boate Pra mostrar pra vocês Vou entrar pela garagem Galera Porque se eu entrar lá Pela boate Pode dar B.O. ali Por causa da música Mas bora lá Então aqui, mano Na boate Você chegando aqui na boate A boate tem desconto Pra você comprar ela Essa semana Então comprei a boate Que é um ótimo investimento Ganha muito dinheiro aqui A boate aqui Você chegando no seu computadorzinho Você vai tá acessando aqui Olha só quanto que eu tenho Aqui, ó Em estoque Eu tô com 234 caixas De 360 Ou seja, tô Quase Mais de 50% Aqui dela E tô com 1.955.000 Ou seja, se eu juntar tudo mais aqui Mano, vai dar muito mais Tá? 1.955.000 Se eu for vender todo o estoque Beleza? E as missões da boate aqui Também estão tudo com Um bônus, cara Então tá muito bom Você pegar a boate Essa semana E fazer as missões da boate Beleza? Mas ainda Pra você que assistiu o vídeo todo Vou tá mostrando aqui Um detalhe, galera Também que chegou aqui Que é uma camiseta Especial Que chegou aqui no jogo Mano Pra você tá pegando ela É muito simples, tá? Deixa eu ir aqui na boate Mostrar pra vocês Como que vocês vão tá Pegando Essa camiseta Deixa eu ir lá na boate Deixa eu achar onde é que tá O elevador aqui, mano Aqui, achei o elevador Vamos lá na boate Vamos lá na boate Vou baixar um pouquinho O volume, galera Por causa da música da boate Beleza, galera Chegando aqui na gestão da boate Você entra aqui na gestão da boate Se você vir aqui A gente vai precisar Pegar um champanhe Beleza? Só que o champanhe Só tem lá dentro da boate Então você vai ter que ir De qualquer jeito Você vai ter que ir lá na boate Deixa eu lembrar Onde é que eu vou aqui Pra bater por aqui Ó Você entrando aqui na sua boate Você vem aqui no barzinho Você vai precisar Comprar um champanhe Beleza? Pra você comprar um champanhe Você tem que ir no bar Aqui, ó Com a moça aqui Essa aqui é pedir uma bebida Deixa eu ver se aqui tem champanhe Aqui, ó Você vai pegar um champanhe de prata Bleu Dirt Que é esse aqui Ele custa 30 mil, tá? Você pegando esse champanhe Olha só o que vai acontecer Você vai pegar ele Ela vai te dar Beleza? Olha que champanhe bonito, né, galerinha? Pegamos aqui o champanhe Agora é só agitar o champanhe aí E apertar várias vezes o enter Eu não sei se você tá no console ou não Dependendo de onde você estiver, tá? Você vai apertar várias vezes Em seguida ele aí, ó Pra estar estourando ele, tá? Vamos apertar Aperta, 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 aperta Aperta, aperta Repetidamente E foi Estouramos ele, beleza? Só precisa estourar o champanhe aí Aqui você consegue mover ele pra cima Pra baixo Pra um lado Tá? Fazer a festa com o seu champanhe E dar aquela goladona Você vai ficar meio grogzinho aqui Um pouquinho Mas é pouca coisa, beleza? Então Quando você estoura Sai o champanhe Olha lá O que a gente desbloqueou Desbloqueamos uma nova camiseta De prêmio, beleza? Na boate Eu já tenho aqui O meu guarda-roupa, certo? Então eu vou vir aqui No meu guarda-roupa aqui da boate Deixa eu lembrar Tá ali, ó Pra me pegar essa camisa aqui E equipar ela, beleza? Aqui Acho que é aqui que eu entro Mano, tô chapado Aqui o guarda-roupa aqui, ó Então a gente ganhou A camisa, né? Então é só você entrar aqui em blusas E vamos lá agora em camisas Você vai entrar em blusas especiais Marcas E aqui tá A camiseta Bleu de Champagne Mano Essa aqui é a camiseta Que você vai tá Pegando aí Bastando só Explodir ali o champanhe Mano Tá muito da hora, né? Véio Ganhar uma camiseta assim, ó Só Por explodir um champanhe Quer dizer Trinta mil, né? Mano Praticamente você pagou Trinta mil Pra você tá pegando Essa camiseta aqui, tá? Bem, galera Então esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido Agora sim, né? Tem uma outra parte Das missões Que eu vou trazer à tarde aí Explicando como você Fazer as missões aqui Da boate Que vai ficar muito dez, né? Então é isso, moçada Deixa o likezão aí Valeu Espero ter ajudado vocês Agradeço de coração Que assistiu o vídeo todo aí Até o final Tamo junto É nóis Valeu Fui